Olá, gente! Parte 9 do nosso plano de carreira de Mairink, né? Vamos para a parte 9, continuando aí nossos estudos. Então, capítulo 3, vamos falar dele, capítulo 3, que vai falar da substituição, né? Então, substituição, o artigo 92, as substituições dos profissionais do quadro do Magistério Público Municipal da Educação Básica durante seus impedimentos legais e temporários e nos períodos de licença e afastamento previstos na legislação da Arceão nas seguintes condições. Então, vamos ver quais são essas condições aqui do plano. A substituição será exercida por titular de emprego permanente do quadro de profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal que esteja em disponibilidade e que apresente os mesmos requisitos legais para emprego, para emprego, para substituir em faltas eventuais. Então, às vezes, você tem lá um titular de emprego permanente que está em disponibilidade, né? Não tinha aula, a escola fechou, pode acontecer vários fatores. E aí ele pode substituir, né? Inclusive, ó, em faltas eventuais. O professor substituto de educação, certo? Professores titulares de emprego que tenham carga suplementar. Então, você tem lá uma jornada e você pode ampliar. E aí a carga suplementar, você pode fazer substituição. E professores contratados temporariamente em função pública. Isso que todo mundo quer se livrar, né? Do temporário. Por isso que todo mundo quer se efetivar lá. Capítulo 4, da atribuição nas unidades escolares, classes ou aulas. Importante esse. Sessão 1, artigo 93. Compete a quem? Ao diretor de escola e a comissão designada pelo Departamento de Educação e Cultura para esse fim. Atribuição de classes e ou aulas que ocorrerão nas unidades escolares após processo de remoção, respeitando a escala de classificação. Então, o que acontece, gente? É importante vocês entenderem aqui, ó, a figura do diretor e da comissão da atribuição. E onde ela ocorre? Nas unidades escolares. Após o quê? O processo de remoção. Tá? E tem que respeitar a escala de classificação. Certo? Todo município tem uma classificação e, claro, os primeiros escolhem primeiro, né? É óbvio. Então, você tem lá a sua classificação, recebe, se apresenta títulos, certificados, você tem uma pontuação de tempo. Cada município tem um regulamento para isso. E aí, você obtém uma classificação para a sua escolha. Tá? Parágrafo 1. A remoção dos profissionais da educação processar-se-á por concurso de títulos e por tempo de serviço. Acabei de comentar isso aqui com vocês. Parágrafo 2. A classificação para atribuição de classes e ou aulas dar-se-á por concurso de títulos e serviço. Artigo 94. O Departamento de Educação e Cultura providenciará a divulgação, a execução e o acompanhamento do processo de atribuição de classes ou aula. Tá? E vamos falar aqui da classificação. Artigo 95. Que vai estabelecer aqui os critérios de pontos, como que se processa essa classificação. Os profissionais titulares de empregos serão classificados na seguinte conformidade, quanto ao tempo de serviço. Veja, é aquilo que eu falei. Se zoom aqui, ó. Agora, e aí sempre quando tem número, é importante você estar atento. Lembra que eu falei da Banco Instituto Mais lá no meu vídeo, no meu primeiro vídeo? Item A, 0,005 milésimos por dia de efetivo serviço no emprego público no município de Mairinque. No máximo, até 50 pontos, conforme o anexo 8. Então, gente, é 0,005 por dia. Tem 10 dias de trabalho, você faz 10 vezes isso aqui, pra você obter a sua pontuação. Tem 100, 100 vezes 0,005. Tem 1.000 vezes, 1.000 vezes 0,00, até o limite de 50 pontos. Tá bom? Então, atenção. 0,02 milésimos, tá? É tudo milésimo, gente. Presta atenção nisso. Por dia de efetivo exercício no estado ou outro município de Mairinque. E particular, até o máximo de 20 pontos. Então, é importante você lembrar desses números. 0,005 pros dias de efetivo exercício em Mairinque, tá? E se for do estado ou particular, ou outro município, aí é 0,002 até o máximo de 20. É fácil decorar, porque 1 é 0,05 até o máximo de 50, ou de Mairinque, e 0,002 até o máximo de 20, conforme o anexo 8. Parágrafo 1. O tempo de serviço profissional, trabalhado em afastamento a qualquer título do Departamento de Educação e Cultura, desde que é autorizado, sem prejuízo de salários, será computado regularmente no emprego, para fins de classificação no processo de atribuição de classe à aula, tá? Então, se o trabalhador, o professor, foi afastado, certo? Porém, autorizado. Então, ele vai ter os seus pontos contados, né? Então, de repente, o professor foi chamado para um serviço lá no Departamento de Educação e não está na sala de aula, mas foi autorizado, ele tem os seus pontos, continuarão contando. Parágrafo 2. O tempo de serviço trabalhado pelo profissional em empregos distintos e que correspondam às atividades passíveis de acumulação deverão ser sempre computados isoladamente para todos os fins, tá? Então, esse parágrafo é que determina uma regra para essa acumulação de pontos quando ela for por profissionais que tenham acúmulo em empregos distintos aqui, conforme citado. 3. Em caso de empate, de pontuação, desempate, é na seguinte ordem de prioridade. É bom você estar atento aqui, ó. A. E tem a maior idade do profissional. Se empatou em ponto, quem vai é o mais velho, certo? Aquele que tem maior idade, né? Vai para frente ali. Se deu um empate 50-50, o mais velho, certo? Passa na frente. Quem tem maior número de filhos também empatou na idade, né? Aí vai para o critério de maior número de filhos. E empatou em tudo, né? O que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas pode. Maior tempo de magistério público na educação básica do município de Mairinque. 4, parágrafo 4, na contagem de tempo, será considerado como data base 1 do 7 do ano anterior e 30 do 6 do ano vigente, a apuração da contagem acrescidos pela pontuação anterior a essa data. Então, gente, para efeito de pontuação, né? Você vai pegar a data de 1 de julho até 30 do 6 de junho do ano seguinte, tá? Por que que isso? Porque aqui pode ser que o professor tenha falta, né? Não tenha ido. Então, todo ano conta. E a pontuação anterior, ela continua, né? Acrescidos pela pontuação anterior, tá? Não zera e começa de novo todo ano. Não, você vai carregando essa pontuação. Parágrafo 5. O instrumento de classificação é contido no anexo dessa lei. Tranquilo, isso aqui não vai cair na prova. A pergunta que pode cair na prova é exatamente esses critérios de desempate, tá? Que você tem que saber, que é maior idade profissional, depois maior número de FIS, depois maior tempo de magistério no município de Mairinque. A contagem de tempo, que a base é de 1 do 7 a 30 do 6, isso você tem que saber, e que ela é acrescida pela pontuação anterior. Artigo 96, consideram-se componentes do fator de atualização e perfeiçãomente os seguintes cursos de formação complementar. E aqui ele vai falar dos cursos que contam também na hora da pontuação lá no município de Mairinque. Inciso 1. Dois pontos para cursos de extensão, aperfeiçoamento ou aprofundamento com duração de 180 horas, limitada apresentação de até cinco cursos. Então vamos entender isso aqui. Se você fizer um curso de 180 horas, quantos pontos você tem? Dois pontos. Se você fizer dois cursos de 180 horas, quantos pontos você tem? Quatro pontos. Se você fizer três, você vai ter seis pontos. Aí você fez cinco cursos de 180 horas, quantos pontos você tem? Dez, né? Dez pontos. E se você fez seis, quantos pontos você tem? Dez pontos. Porque aí, ó, só pode cinco. Tá? Então atenção, gente. A Banco Instituto Mais gosta muito de números, ó. Dois pontos para o curso de extensão, aperfeiçoamento ou aprofundamento de 180 horas. Limitado o quê? Apresentação de cinco cursos. Cinco. Tá? Um ponto... Um ponto... Um ponto... Opa! Pulou tudo aqui agora. Vamos voltar, vamos voltar. Voltando aqui. Um ponto para os cursos de extensão, aperfeiçoamento ou aprofundamento. Duração de 90 a 179 horas. Limitado o quê? Apresentação de três cursos realizados a partir de 2010. Então, gente, aqui a regra é bem específica. Tem algumas nuances. Um ponto. Você fez um curso de 90 horas? Um ponto. Fez um curso de 160 horas? Um ponto. Fez um curso de 100 horas? Um ponto. Até três, tá? Cursos. Então, você tem um limite aí. Meio ponto. Aí é importante você guardar esses números aqui, ó. 90 a 179 horas. E 2010, tá? Um pontinho e três cursos no máximo. Valendo aí três pontos no máximo. Meio ponto para os cursos de extensão, aperfeiçoamento ou aprofundamento com duração de 30 horas. Limitado o quê? A quatro cursos por período de interstício, tá? Então, gente, você tem meio ponto para esses cursos de 30 horas. Somando aí quatro cursos, você vai poder ter aí dois pontinhos aqui. Se você apresentar quatro certificados de 30 horas. Certo? Todo mundo entendeu. Tranquilo, né? Mas é importante até para a sua carreira, quando você estiver lá, você saber quantos cursos você deve fazer. Aqueles que você espera que contem pontos, né? Claro que é importante a pessoa fazer curso para se aperfeiçoar. Mas tem gente que faz curso pensando, ah, quantos pontos querá que eu vou conseguir? Lembrar que aqui tem limites, né? Limites. E aqui é por interstício, tá? Então, você pode fazer naquele período lá, que colocou aqui, né? De um dos sete a trinta dos seis. E no outro interstício, você fazer novamente esses cursos aqui, porque aqui limitou por interstício. Certo? Parágrafo único. A contagem de títulos referente ao curso de pedagogia deverá ser computada somente em casos, para os casos em que o servidor não utilizou como requisito de ingresso no cargo em que foi efetivado. Então, vamos lá dar um exemplo aqui. O professor entrou lá de professor de Fundamental 2, português. Ele não tinha curso de pedagogia. Ele tinha curso de letras. Mas aí ele fez um curso de pedagogia. Ele pode apresentar essa pedagogia como título? Sim. De acordo com a nossa lei aqui? Sim. Por quê? Não era o requisito para o ingresso no cargo dele. Agora, a PEB1 apresentou lá na hora de ingressar o curso de pedagogia. Pode apresentar de novo? Não. Por quê? É requisito. Então, ele não pode. Tá? Artigo 97. A atribuição de classe ou aulas aos profissionais e classificados, conceder-se-ão as fases 1, 2, 3, 4 e 5. São cinco fases lá em Mairinque. Então, a primeira fase, titulares de emprego da rede estadual de ensino, decorrentes do processo de municipalização. Então, Mairinque municipalizou lá uma escola estadual. Quem escolhe nessa primeira fase? Esses titulares da rede estadual, que são do processo de municipalização. A fase 2, os titulares de emprego da rede municipal. Quem passou nos concursos, tá lá, certo? É o que escolhe na fase 2. E na fase 3, os professores em disponibilidade para a classe aula livre. E na fase 4, os professores em disponibilidade para a substituição. E na fase 5, os professores com opção para a carga suplementar. Esses são os últimos. Você tem lá uma carga e você pode ampliar lá. Você tem uma carga e você tem ainda espaço para uma carga suplementar. Artigo 98. Caso o número de titulares exceder o número de classes ou elas fixas, o docente ficará em disponibilidade junto ao Departamento de Educação e Cultura. Lembra do caso que eu falei que pode substituir? É quando acontece isso. Fechou sala, diminuiu, fechou uma escola, aconteceu alguma coisa. E aí ele fica em disponibilidade. Artigo 99. Será publicada a lista geral classificatória dos profissionais antes da data fixada para escolha das classes ou aula. O que é isso? É aquela lista com a classificação. Primeiro, segundo, terceiro. É importante todo mundo saber para acompanhar o processo de atribuição e ver se está tudo de acordo certinho. Artigo 100. Assim, as das sessões de atribuição serão lauradas em atas circunstanciadas. Na hora da atribuição é assinado, né? É tudo feito de forma documentada para que não haja nenhum problema. Artigo 51. O processo de atribuição de classe de suporte pedagógico será efetivado por ato legal do diretor de departamento de Educação e Cultura e homologado pelo chefe do executivo. Aqui é o suporte pedagógico, é diretor, assistente, vice, enfim. Título 4 dos direitos e das vantagens, capítulo 1, sessão 1 do salário. Salário, artigo 2. É importante, isso aqui pode cair essa pergunta. Já vi aparecer muito em concurso. Salário é a contraprestação pecuniária. Olha, importante, define o que é salário. Pago ao empregado público. É a contraprestação pecuniária. Não esqueça disso. Pago ao empregado público, admitido sobre o regime jurídico trabalhista contratual. Sujeito à consolidação das leis do trabalho. Não esqueça disso. Marlinho, que é seletista, em conformidade com o piso salarial constante na tabela de referência do Magistério Público Municipal. Parágrafo único. Para fins de cálculo do salário mensal dos profissionais de educação, exceto os professores do ensino fundamental ciclo 2 e 4, o mês será considerado de cinco semanas. Então, o pagamento é feito como se fosse cinco semanas, certo? Exceto ciclo 2 e 4, tá vendo? As exceções são importantes. Podem cair. Vocês têm que estar atentos aqui, tudo bem? Artigo 103. Veja, aqui, gente, é importante. É uma diferença entre salário e remuneração, tá? É a denominação atribuída ao conjunto de retribuições recebidas pelo empregado. Fábio, não entendi a diferença. Salário é aquilo que é base, é o que é seco, né? É o salário. É o que está lá na sua lei, quando você entra, tem lá o seu salário. É aquilo, é o seu salário. É igual para todo mundo. A remuneração, não. A remuneração pode ser diferente. Por quê? Se você tem alguma vantagem de título, né? De progressão vertical, horizontal. Se você tem alguma vantagem que você adquiriu com o tempo, alguma comissão, isso entra na sua remuneração, não no seu salário, tá? Então, remuneração é a demunição atribuída ao conjunto, tá vendo? De retribuições recebidas pelo empregado. Às vezes, um bônus que tem, né? Isso faz parte da remuneração. Artigo 104. O empregado investido em função de confiança fará jus à gratificação. Tá vendo? Então, esse funcionário que tem gratificação, isso entra aqui como na remuneração dele. O salário dele é igual do outro. Mas, como ele tem uma gratificação, a remuneração dele é diferente. Artigo 105. Os acréscimos pecuniares percebidos pelos servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Certo? Então, gente, às vezes você tem lá algum acréscimo de pecúnia, tá? E aí, isso não computa nem acumula para quando você receber uma concessão de um outro acréscimo, né? Não é um sobre o outro, tá? Cuidado com esse parágrafozinho aqui. Artigo 106. Asegurar ajuste salarial anual de 5% no mês de maio para os salários da carreira, a fim de manter a equidade com o piso nacional da categoria. É estranho colocar isso no estatuto. Porque você limita, né? Assim, é importante você estar garantindo aqui um ajuste anual de 5%. Mas é esquisito que a lei fixe um percentual nesse quesito, porque normalmente isso é discutido, né? Às vezes, se você tem uma inflação maior, por exemplo, 5% estaria prejuízo. Agora, se você tem uma inflação menor do que 5%, você já vai ter um ganho, um aumento real de salário, né? Então, é estranho, mas está aqui. Então, lembrem desse número, 5%. No mês de maio, tá? Sessão 11 do Descanso Semanal Remunerado. Artigo 107. O professor de ensino fundamental, ciclo 3 e 4, que recebe salário mensal à base de hora-aula, fará jus a acréscimo de um sexto a título Descanso Semanal Remunerado. considerando-se para esse fim um mês de 4 semanas e meia. Então, ciclo 3 e 4, né? Tem jus a um acréscimo de um sexto aqui, né? E aí, gente, sempre lembrar desses números, porque eles são importantes. Parágrafo único. A forma de cálculo do DSR Descanso Semanal Remunerado será feita através da divisão da carga total da semana do profissional por 5, referente aos dias da semana, onde o resulto total do número de faltas a mês sem que seja descontado o DSR, mas tendo descontados faltas normais. Falta acima desse índio, haverá descontos de faltas normais e não haverá o pagamento do DSR, que é esse acréscimo aqui, né? Do Descanso Semanal Remunerado. Então, se ele tiver falta acima desse índio, ele perde o DSR, tá? Dá retribuição pelo exercício de função de confiança à função gratificada. Ao empregado, ocupante de emprego efetivo, investido em função de confiança, será devida a retribuição pelo seu exercício. A função de confiança são aqueles cargos, famosos cargos, às vezes, de chefia. E aí, por exercer um cargo de chefia, você ganha uma retribuição. O profissional designado para ocupar a função gratificada perceberá gratificação conforme tabela salarial constante no anexo 9 dessa lei. Raramente, gente, se pergunta sobre tabelas e anexos. Muito difícil. Olha, eu quase não me recordo de um concurso que tenha caído anexo. Quando cessada a designação do servidor, retornará o emprego de origem, sendo-lhe asseguradas todas as evoluções previstas no emprego efetivo. E vamos aqui falar das férias. Artigo 111. O empregado fará jus ao período de férias a cada 12 meses de efetivo exercício conforme o artigo 130 da CLT. Todo mundo tem direito a férias, mas aí ele coloca aqui, 30 dias corridos no inciso 1 quando você não tiver faltado mais de 5 vezes de forma injustificada. Isso aqui é importante você saber. Então, 30 dias você tem férias se você não faltou mais de 5 vezes. se você tem direito a 24 dias quando você tiver de 6 a 14 faltas injustificadas. 18 dias de 15 a 23 faltas injustificadas. Aqui o acento saiu errado. E 12 dias corridos se você tiver de 24 a 32 faltas injustificadas. Então, quanto mais falta injustificada, menos dias de férias você tem. E aqui vai numa proporção 30, 24, 18 e 12. Veja, o que é importante. Como eu falei que a banca gosta muito de números, é importante você ver que vai na ordem decrescente aqui de 6 em 6, 30 vai para 24, de 24 vai para 18 e de 18 vai para 12. E aqui de 5, 6, 6 a 14, 15 a 23 e 24 a 32. Certo? Então, é importante você observar isso aqui, de 6 em 6. Porque na hora que você vê, se eles derem as alternativas e colocarem lá, você sabe que a primeira é 30, você sabe que a segunda é 24, porque são 6 a menos. Aí a terceira, 6 a menos da segunda. E a quarta, 6 a menos da terceira. É importante para você gravar esses números aqui. E aqui começa com 5. Aqui vai de 6 a 14. Aqui de 15 a 28. E aqui vai de 24 a 32. E aqui, gente, vai de 6 a 14. Perceba, aumenta de 8 em 8. 6 a 14, 8. 15 a 23, 8. 24 a 32, 8. Então, é importante. Aqui diminui de 6. E aqui aumenta de, a partir do segundo, né? Aumenta de 8 em 8. De 6 a 14. De 15 a 23. E de 24 a 32. Está vendo? As proporções. É assim que eu consigo lembrar dos números, né? Parágrafo único. As férias dos empregados permanentes na carreira do magistério serão concedidas no período de férias escolares, né? Então, automaticamente, os alunos saem de férias, os professores também saem de férias junto. O profissional estará sujeito aos casos em que perderá o direito às férias disposto no artigo 133 da CLT. Recesso escolar. Famoso recesso. Olha, os profissionais de classe docente terão direito a 15 dias de recesso escolar conforme calendário escolar. homologado pelo Departamento de Educação e Cultura, podendo ser convocados a qualquer momento de acordo com a necessidade do departamento. Então, gente, ó. No recesso, você pode ser convocado? Sim. Quanto que é o recesso? 15 dias. Importante esse numerinho aqui também. Lembra? Eu falei, Banca, Instituto Mais adora número. Parágrafo 1. Os diretores, assistentes, diretores, assistentes diretores, orientadores educacionais, assistentes técnicos e pedagógicos foram justos a dois terços do recesso escolar concedidos aos docentes. Então, os diretores, eles têm dois terços de 15, tá? De forma a usufruir alternadamente entre os pares, exceto os cargos comissionados. Veja, esses são os cargos comissionados e é alternadamente. Não pode sair todo mundo aqui de recesso. Ao mesmo tempo, eles vão usufruir alternadamente entre os seus pares, tá? E aqui, gente, um capítulo importantíssimo. Por quê? Fala dos afastamentos e das licenças. Então, artigo 114, quando se concede ao empregado o afastamento e licença. E aí, um, os afastamentos e as licenças previstas na CLT. Prover empregos ou cargos em comissão de profissionais de educação e suporte pedagógico, tá? A CLT prevê lá uma série de afastamentos, né? Inclusive de saúde, aqueles afastamentos comuns aí, gestante, enfim. Estão previstos lá na licença paternidade, lá na CLT. Prover empregos ou cargos em comissão de profissionais de educação e suporte pedagógico. E para tratar de assuntos de interesses particulares, conforme o artigo da lei municipal, tá? Então, gente, existe aqui, né? As famosas licenças que são previstas aí e que o funcionário tem direito, tá? Exercer perante as entidades conveniadas com o departamento de educação e cultura, sem prejuízo... Desculpa, faltou o inciso 4 aqui, né? Aqui, leiam aqui o 4, tá? Sem prejuízo de vencimento, se dá as demais vantagens do emprego, atividades inerentes do emprego. Então, ele pode exercer ali uma entidade conveniada, algum trabalho, enfim. Uma sessão ali, né? Muito comum, às vezes, existem parcerias que a educação faz com algumas entidades e ela pode ceder ali o seu funcionário. Primeiro parágrafo, consideram as atividades inerentes ao dos magistérios aquelas que são próprias do emprego docente do quadro do magistério. Tranquilo também, não é um parágrafo que deve aparecer aí como pergunta. Aqui sim, parágrafo 2. A critério da administração poderá ser concedida ao profissional ocupante de emprego efetivo desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até dois anos sem remuneração. Essa é importante, gente. A administração, se você não estiver no estágio probatório, ela pode te dar uma licença para você tratar de assunto particular até dois anos. Muita gente pede essa licença, às vezes, porque vai, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou vai fazer uma viagem para aprender línguas, enfim. Ou tem um problema de saúde na família e precisa ficar com a mãe, com o pai, enfim. Ou quer mesmo tirar dois anos sabático para estudo, para descansar, enfim. Qualquer coisa, desde que a administração aceite, você só não tem a remuneração. Você fica dois anos ali, afastado, e aí depois você retorna para o quadro do magistério. Tudo bem, gente? E aqui vamos falar de coisa importante agora, dos deveres. Deveres. Esse é extremamente importante. Artigo 115. Os integrantes do magistério público municipal têm os seguintes deveres específicos, além dos deveres comuns aos servidores públicos municipais. Esses são específicos da carreira do magistério. Conhecer e respeitar as leis. Preservar os princípios, os ideais e fins da educação brasileira através de seu desempenho profissional. Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando o processo que acompanha o progresso científico da educação. Veja, gente. Olha o detalhe aqui, né? Quando a gente fala em desenvolvimento do aluno, nesse momento de pandemia, fala aqui, ó, utilizando o processo que acompanha o progresso científico da educação. Então, aquele professor que fala assim, Ah, eu não quero aprender informática, fazer isso, fazer aquilo. Olha só, é dever. Tá como dever aqui, ó. Inciso 3. Tá? Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força das suas funções dentro do seu horário de trabalho. Comparecer, inciso 5. Inciso 5. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade, pontualidade, executando suas tarefas com eficiências. Ele presteza. 6. Manter o espírito de cooperação, solidariedade com o esquema escolar e a comunidade em geral. Então, pontos importantes, né? Você tem que ser assíduo, pontual. Isso, inclusive, interfere na sua avaliação. Então, executar suas tarefas com eficiências, ele presteza. Você tem que sempre estar disposto a cooperar, ser solidário com a equipe, comunidade. A gente fala muito isso aqui de relacionamento interpessoal. Então, a pessoa, ah, eu sou assim, desse jeito, né? Olha, é dever você cooperar e ser solidário, tá? Incentivar, inciso 7, incentivar a participação, diálogo, cooperação entre alunos, educadores, comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática. Já falei isso. Está no DNA das nossas leis essa questão do diálogo, da cooperação, da democracia. Oito, promover o desenvolvimento do senso crítico, consciência política do aluno, bem preparado para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho. Aqui, quando fala política, é o aluno saber se posicionar, saber questionar, conhecer realmente também o mundo político, né? Conhecer o partido A, partido B, partido C, ele ter consciência da importância da democracia, do voto, do seu papel, né? Que é o exercício da cidadania do aluno. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, inciso 9, e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado. Comunicar à autoridade imediatas irregularidades que tiver conhecimento, tá? Na sua área de atuação, no caso de omissão, ou autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira. Viu algo errado, você deve comunicar às autoridades superiores, tá? Se houve alguma omissão, no caso, você deve comunicar qualquer irregularidade a seu dever enquanto empregado público. 11, assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicando às autoridades os casos em que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos. Ah, você viu lá uma violação do direito da criança e do adolescente, chegou lá machucada, há uma suspeita de que ela foi agredida. Você deve comunicar, tá? 12, fornecer elementos para a permanente atualização dos registros junto aos órgãos municipais. Então, todo empregado público, gente, ele tem esse dever. Ele tem que manter o seu registro lá atualizado, certo? Endereço, patrimônio, essas coisas. Parágrafo, inciso 13, considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar, as diretrizes da política educacional na escola e a utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino e predizagem. É tranquilo isso aqui. Só voltando aqui, gente, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas tem que, algumas prefeituras, elas pedem que você manter, caminhe seu imposto de renda. Talvez não tá ali, tá tudo certinho, se você não tá tendo qualquer tipo de enriquecimento esquisito, estranho ao poder público, né? Algumas não exigem, mas algumas prefeituras exigem, tá? 14, participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares de todos os HTPCs e do Conselho de Classe Série. É uma obrigação, é um dever aí do empregado. Ah, eu não gosto de HTPC. Tem que participar, tá? 15, zelar pela defesa dos direitos dos profissionais e pela reputação da categoria dos profissionais. Veja, é exigido aqui, ó. Reputação. Então, isso é importante. assegurar, 16, ao aluno a participação nas atividades escolares, independente de qualquer carência material. A gente não pode excluir um aluno porque ele não tem o material. Nessa pandemia, eu posso excluir o aluno que não tem acesso à internet? Posso excluir o aluno que não tem smartphone? Que não tem um computador? Não. Eu tenho que garantir a participação dele nas atividades, independente dessa carência material. Certo? Tá aqui, ó. Parágrafo único, os integrantes do quadro do magistério que descumprirem o disposto nesse artigo ficam sujeitos às penalidades previstas na CLT e, desde logo, são adotados por essa lei. Sempre observando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Gente, isso é importantíssimo. Se você for questionado, né, sofrer qualquer sanção, advertência, você tem sempre garantido o direito de ampla defesa e contraditório. Tá ok? Mas vocês perceberam aqui, ó, são 16 incisos que falam dos deveres dos educadores lá na prefeitura de Mairinque. Deveres específicos. Esses você tem que saber, tá? Tem que saber porque pode virar questão de prova. Tudo bem, gente? Então, vamos parar por aqui. Parte 9, pra gente, depois de ir pra 10, pra gente terminar essa parte do estudo do plano de carreira de Mairinque, tá bom? Do magistério. Obrigado, gente. Até uma próxima.